O único candidato a segunda volta das eleições presidenciais de 7 de agosto, neste preciso momento, está-se a dirigir à Assembleia de Voto para que possa exercer o seu direito de voto. Neste momento, nós estamos a presidenciar a chegada do candidato. Assembleia de Voto para que possa exercer o seu direito de voto. Votar no cumprimento do direito e dever cívico como um cidadão responsável. Só tenho a fazer apelo a todos os meus cidadãos eleitores a fluir às urnas para cumprir o mesmo dever cívico de cidadãos exemplares. Eu espero sinceramente que este ato eleitoral de hoje termine com tranquilidade e paz, de forma a erguer, como é habitual, a nossa bandeira nos atos eleitorais. Isto é, que os santomenses fiquem orgulhosos da sua democracia no continente africano e que continuemos cumprindo a nossa missão, a nossa trajetória como um país democrático e sempre marchando em frente. Estou, entretanto, tranquilo como sempre. É verdade que alguns políticos têm feito trabalho no sentido de haver uma grande abstenção, votação, mas no fim da votação vamos ver. Penso que poderei ser eleito muito claramente, aliás, não é a primeira vez que eu disputo as eleições presidenciais e, tal como já aconteceu anteriormente, penso ter uma larga maioria no meu apoio. Os candidatos vencidos, digamos, na primeira volta, entenderam apresentar reclamações que não conseguiram provar de fato se houve fraudes eleitorais e, entretanto, resolveram principalmente o segundo candidato que deveria disputar comigo. A segunda volta também resolveu desistir, certamente com receio de uma derrota retumbante. Ele, como seus seguidores, tem feito tudo no sentido de boicotar essas eleições, de que haja a maior abstenção possível, mas estou convencido que o povo santamente sabe o que quer e vai eleger o melhor candidato para o novo presidente da república. O único candidato à segunda volta das eleições presidenciais de 2016, Evaristo Carvalho, e cidadão eleitor inscrito no caderno eleitoral da mesa número 1 da Escola Dona Maria Jesus, acabou de exercer o seu direito cívico. Na saída, o mesmo reagiu a alguns assuntos relacionados com essas eleições presidenciais. Adler Santiago, Isauro Santos, Aguídele.